Dez pessoas foram presas por suspeita de envolvimento na morte das irmãs Rayane Alves Porto, de 25 anos, e Richelle Alves Porto, de 28, no último sábado, dia 14. Entre o grupo suspeito estão quatro menores de idade. As prisões e apreensões ocorreram nas cidades de Porto Espiridião e Cáceres. De imediato, quando nós tomamos conhecimento, eu já fiz contato com o delegado regional, com o delegado regional da Polícia Militar de Cáceres também, e conjuntamente a gente montou essa nossa tarefa, conseguimos dar essa resposta para a família e para a sociedade aqui em Porto Espiridião. Rayane era candidata vereadora no município e administrava um circo junto com a irmã Richelle. Segundo a polícia, as irmãs foram sequestradas e torturadas, junto com outros dois jovens, por membros de uma facção criminosa, quando saíam de uma festa. Um dos jovens conseguiu fugir e pedir ajuda na polícia militar. Ele relatou que foi sequestrado junto com o amigo e com as irmãs. Quando a polícia chegou até o local, encontrou um jovem gravemente ferido na sala, com dedos e a orelha arrancados, também com ferimento de faca na região da nuca. Em um dos quartos, estavam outros dedos e pedaços de cabelo, que seriam de uma das irmãs. E no último quarto, revistado pela polícia, os corpos das irmãs, encontrados com marcas de tortura e também com os cabelos cortados. Os conduzidos, quatro maiores de idade, eles vão responder agora em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menor e tortura. Já está sendo lavrado o áudio de presença em flagrante. E, posteriormente, a representação pela conversa em prisão preventiva junto ao Poder Judiciário. Os demais envolvidos, que são menores de idade, alguns com a presença dos pais, outros com o acompanhamento do Conselho do Depelar, vão ser que, vão responder pelo ato infracional e também vão se representar aqui para a internação junto ao Poder Judiciário. Em depoimento, a testemunha informou que a motivação do crime foi porque as vítimas, dias antes, teriam tirado uma foto, fazendo um símbolo com as mãos, que seria associado a uma facção rival à dos suspeitos. A facção nenhuma vai dominar a fronteira, a facção nenhuma vai determinar tal que recolher em sociedade. Aqui nós estamos, em conjunto, como sempre estamos, para combater e colocar esses velhantes atrás das delas.